A polícia conseguiu recuperar o restante da carga de cerca de 350 televisores que foram roubados no momento em que o caminhoneiro parou em um posto de combustível em Betim. As TVs estavam numa casa em Belô. Ainda do lado de fora da casa, os policiais já tinham visto as diversas caixas suspeitas. E assim que entraram, confirmaram a denúncia. Grande quantidade de materiais que foram roubados na data de 22 de novembro no município de Betim. Os mais de 100 aparelhos de televisão de 32 polegadas estavam espalhados pelo imóvel. Além das TVs, ainda foram encontradas caixas com produtos de limpeza e com materiais eletrônicos de automóveis. Apesar de ter cama e armários, no lugar não havia ninguém quando a polícia chegou. Parte da carga já tinha sido recuperada na manhã desta segunda-feira numa outra ação da polícia militar em Contagem. Os televisores estavam em um caminhão que foi roubado na madrugada em Betim. O caminhoneiro tinha parado o veículo num posto de combustíveis, quando foi rendido por homens armados. Ele chegou a ficar cerca de três horas sob o poder dos criminosos e depois foi abandonado na rodovia. A carga foi distribuída em dois imóveis diferentes, exatamente para dificultar as investigações. Mas depois de uma denúncia, a polícia conseguiu prender três suspeitos. Nessa primeira ação da polícia militar, foram presos três indivíduos e apreendidos dois carros, dois celulares, e foram recuperados no primeiro momento 224 aparelhos televisores. Isso lá na cidade de Contagem, sendo que o roubo aconteceu em Betim. Numa troca de informações entre os batalhões da capital e da região metropolitana, foi possível chegar ao restante do material, que estava em uma casa no bairro Pindorama, na região noroeste de Belo Horizonte. O suposto receptador conseguiu fugir. Esse indivíduo aparentemente seria responsável pelo imóvel, mas não é possível afirmar, por isso ele vai ser qualificado como suspeito. A carga lotou o caminhão baú. Além das caixas, uma moto com queixa de furto também foi apreendida. Todo o material foi trazido para a delegacia. A polícia civil agora vai investigar como funcionava o esquema de roubo e quem são os envolvidos.